Então, como assim ela tá? Mulher-aranha, cadê tu? Ali. Tá. Fala aí. Vem, que vocês me pegaram? Examina ela. Não, não é, aqui. Cuidado, ela tem medo de fogo. O simbionte. Ele pode ficar um pouquinho brabo. Não sei, não. Talvez isso seja mesmo simbionte. Talvez isso aqui possa melhorar. Para, Mulher-aranha, por favor. Para, aguenta. Aguenta, Mulher-aranha. Ah, não tenho mira. Tá, Mulher-aranha. Desculpa, desculpa, Mulher-aranha. Mulher-aranha, vem aqui, vem aqui. Desculpa, calma. Mulher-aranha, vai ficando louco. Vem aqui, vem aqui, Mulher-aranha. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não se acabe. Paralisar. Paralisei ela por um tempo. Só que a magia não dura por muito tempo. Examina elas de novo. Simbionte tá ficando muito louco. Ele vai querer te matar. Eu nunca vi algo tão assustador antes. Eu não sei o que que é isso. Ah, não durou a magia muito tempo. Infelizmente eu não sei o que eu posso fazer. Mas eu garanto que vou procurar uma cura. Tá. A cura, a única cura é fogo. E som. Sai! Ou seremos... Ou teremos que executá-la. Para sempre. Não, não. Não. Uuuh. Como deve ser. Você é fundo de mulherzinha, tá? Hum, não. Peraí, eu vou te dar um poder... O poder é meu, peraí. Hum, eu acho... Eu me lembro de que... A Sloane... Mulher-Aranha sequestrou. Mas como é que tu sabe? Hã? Tu estava dormindo. Como é que tu sabe? Eu... Eu tive... Eu tive uma visão. Ah, tá. Eu me lembro. Ah, tá. Mas o que que... Nossa. Do nada isso aqui saiu. Eu caí na goteira. Eu caí na goteira. Você que vai ser... Parem agora. Parem agora. O que que vocês estão fazendo? O que que vocês pensam que estão fazendo? Brigando. Vocês não veem que tem guerra? Isso vai destruir milhões de pessoas. E a Sloane? O que que você está fazendo? Paralisei ela. Não tem como fugir. Fundação. Pega ela. E faz um portal logo. Que eu estou segurando com muita... Muito veitiço. Não. Eu vou tentar fazer o portal. O mais rápido possível. Faz o mais rápido. Ah, por isso que vocês me prendem. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu acho que eu estou conseguindo. Ocupante? Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. Ô cara. Vou lá de novo que eu não ouvi. Mulher aranha. Tá tudo bem? Você consegue nos ouvir? Você consegue? Ela não está falando nada. Verdade. Ela... Porque ela está mandando os lábios. Como se fosse depurar a gente. Eu não sei. Corta. Será que ela ainda está lá na... Na jaula? Vamos ver. Não. 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 Já era. Carne de China. Carne de China. Seu traidor. Ai, você disse que você nunca me levantaria nessa dimensão. Deixa eu falar uma coisa. Desculpa, mas é porque eu fiz um feitiço que eu achava que a mulher aranha... Não, na verdade, eu fiz um feitiço que deu ruim e eu trouxe todos eles. Desculpa. 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 Começa a mudança. Eles estão comendo um papo morto. É verdade. Que... Mata! Mulher-Aranha! Mulher-Aranha! Toma essa! Vai acabar a munição! Eu sabia dois vezes! Cadê? Cadê o... o... o carnicina? Ele vai ativar a bomba! Pode! Ele vai ativar a bomba! Ele fugiu o carnicina! Mulher-Aranha! Acabou a munição! Escuta Mulher-Aranha! Mulher-Aranha! Você... Não faz isso! A gente precisa de fogo! É o único jeito! Fogo! Me dá isso, Duende! Eu peguei a abóbora dele! Vou atacar na Mulher-Aranha! Tenta segurar o... Onde é que eles estão indo? Tenta segurar o Duende Verde! Eu peguei ele! Eu peguei ele! Vou tentar fazer fogo! Vem! Vocês querem me pegar? Eu sou um Abre Supremo! Entra aqui! Eu... Eu sou quase conseguindo! Vocês não vão comer essas comidas? Aqui não pega internet! Eu estou quase conseguindo! Eu acho que eu vou conseguir... Fazer fogo! Eu vou conseguir... Prendi o carnicina! Eu acho que ele está preso! Eu acho que ele está preso! Nenhum pegou em mim! Nenhum! Toma essa! Tinha uma ideia! Eu! 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 Eu tô tentando controlar ele, só que eu não consigo! Eu! 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 Como é isso? Eu acionei muito o ponto zero! Agora, uma tempestade! Ela está vindo para o sul! Consegui! Consegui! Consegui fogo! Que que é isso? Venham aqui! Galera! Eles estão fugindo! Não! Não digara! Não digara! Ah! Nós matamos eles! Eles não estão fugindo! Eles são as almas deles! Ah! Eu acho melhor a gente sair desse mundo! Porque... Tem... Uma tempestade! Chegamos aqui! Vamos fugir desse mundo! Eu! Consegui! Onde é que tá o botão? Eu estou bacão! Corre! Entrei! Corte! Carre de piscina! Corre! Corre! O quê?! A gente vai lá para a base! Vamos comemorar! Que nós pegamos Conseguimos recuperar A nossa incrível Talentosa Mulher-aranha Aê 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 Olá, mulher-aranha Vou atrás dela Mulher-aranha Você é uma mulher-aranha Por isso que eu adoro você Você é do bem